Você sabia que para se tornar consultor empresarial não precisa necessariamente ter um diploma ou ter feito uma faculdade? Você sabia que o faturamento médio anual de um negócio de consultoria no Brasil é de 500 mil reais e que esse mercado cresce a uma média de 20% ao ano? Eu sou o Charles, sócio e fundador da OICOS Consultoria e se você tem o desejo de se tornar consultor empresarial, eu posso te ajudar. Nos últimos 20 anos eu fiz mais de 400 atendimentos corporativos nos mais diversos segmentos da indústria, do comércio e do setor de serviço, muitos dos quais através de instituições como o SEBRAE, a Federação das Indústrias, o Instituto Evaldo Lodge e o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior. Se você tem mesmo interesse em seguir a carreira da consultoria, tudo o que você tem a fazer é se inscrever no meu workshop 100% online, 100% gratuito, no link indicado aqui na descrição desse vídeo. Lá eu vou te explicar através de um passo a passo bem simples, tudo o que você precisa saber para iniciar um negócio de consultoria mesmo do mais absoluto zero, vou te ensinar a construir uma carteira de clientes e a fechar os seus primeiros contratos e você vai aprender também a construir autoridade e se tornar uma referência no seu nicho de mercado. O que é que você está esperando? Clica agora no link indicado aqui e garanta sua vaga nesse workshop que esse ano promete ser o melhor de todos. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.